Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, sejam todos bem-vindos ao canal já peço para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também deixar um comentário, porque toda vez que você faz uma ação dessa, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas pessoal, tem um vizinho batendo aqui, infelizmente vai sair esse barulho aí no vídeo mas é o único momento aqui, o único horário que eu tenho para gravar esse vídeo então eu vou ter que gravar mesmo com esse barulho, desde já já peço desculpa pessoal, o vídeo de hoje é um assunto aí que está acontecendo nos Correios do Brasil, algo muito grave começou primeiro nos Correios da região sul do Brasil, eles não estavam entregando os ovos férteis que as pessoas compravam de outra região, chegava lá e eles não entregavam então eles não recebiam de lá para poder estar mandando para outros estados e agora eu vi vários relatos que está acontecendo em outros Correios e algumas pessoas acham que a culpa é do criatório, mas não pessoal os Correios estão exigindo alguma coisa que ainda não está bem claro que eles exigem para poder estar fazendo os envios de forma correta dos ovos então eu estou aqui para alertar você que é cliente, para alertar você que cria codornas e vende ovos férteis sobre esse problema grave que está acontecendo nos Correios digamos que praticamente nos Correios do Brasil inteiro então quem puder evitar de fazer compra de ovos de outro estado evite porque você pode tomar um tremendo prejuízo e não é isso que, por exemplo, não é isso que eu que tenho criatório quero que aconteça e tenho certeza também que as outras pessoas que têm criatório que fazem envio de ovos férteis, seja de codornas, seja de galinhas essas pessoas não querem que o cliente tome prejuízo então quem puder evitar, evite de fazer compras de outros estados procure pessoas, seja na sua cidade mesmo, cidade próxima que você possa ir buscar os ovos ou que esse criatório consiga o dono do criatório consiga fazer a entrega para você sem ser por meio dos Correios então fica atento a isso tem vários grupos de WhatsApp, de pessoas que você talvez não saiba que na sua região tem alguém que venda ovos férteis e nesses grupos você vai poder conhecer pessoas que moram perto de você e que vendam ovos sem precisar enviar pelos Correios então pessoal, é isso que eu queria passar aqui para vocês eu não poderia ter muitas pessoas que são inscritas aqui no canal que precisam dessa informação talvez não estejam sabendo que está tendo esse problema assim pessoal, não são em algum outro Correio pode ser que ainda esteja fazendo esse serviço de entrega mas é bom evitar é bom evitar se você puder ir buscar em alguma cidade os ovos compre dessa forma se você encontrar um criatório próximo de você que possa entregar é melhor você optar por essas formas tá bom? e até também talvez você quer ovos de uma criação de outro estado e você pode procurar alguém da sua cidade que esteja nesse outro estado esteja de carro e você pode pedir para fazer esse trâmite pegar os ovos e levar para você então assim, tem várias soluções mas o principal mesmo do vídeo aqui é trazer esse alerta tá bom? então um abraço passe esse vídeo para frente aí para pessoas que fazem compra de ovos via internet, né? e que a entrega é pelo Correio então já mande nos grupos aí para as pessoas ficarem sabendo de tudo que está acontecendo tá bom? um abraço e até o próximo vídeo